Bom dia, bom dia e o Sem Fronteiras está no ar diretamente de Orlando e olha, hoje o programa está imperdível. Eu estou aqui no Brasil em Casa Empório, que é a primeira loja para brasileiro aqui na região de Windermere. Vocês vão conhecer, vai ver como tudo funciona. Let's go! E a gente vai conversar agora com a Mônica e com o Carlos, que literalmente trouxeram o Brasil para casa aqui do pessoal. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Mônica? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada por abrirem aí as portas do Brasil em Casa Empório para a gente aqui do Sem Fronteiras. Me conta o que é isso e o que é que o brasileiro pode encontrar quando vem para cá, para o Brasil em Casa Empório. Bom, aqui Brasil em Casa Empório é justamente para todos os brasileiros se sentirem em casa, matarem a saudade, justamente porque temos todos os produtos que no dia a dia no Brasil toda dona de casa gosta de utilizar em uma refeição bem caseira. Como o quê, por exemplo? Temos, por exemplo, tapioca, temos feijão, açaí, temos o polvilho para fazer um delicioso pão de queijo também. O típico pão de queijo brasileiro que ficou agora famoso com as Olimpíadas, né? Que agora os gringos estão loucos pelo pão de queijo e a gente tem sentido isso muito aqui na loja, né? Então a gente está aqui de braços abertos para receber todos os brasileiros com muito carinho. A gente quer fazer parte dessa comunidade que é tão calorosa. Queremos trazer todo esse carinho brasileiro, esse aconchego que a gente tem no Brasil, que a gente sente muita falta aqui, mas que com certeza a gente vai contagiar os americanos e eles vão virar um pouquinho brasileiros também. E eu quero apresentar para vocês ela que fez toda a divulgação, ela que é a responsável por trazer tanta gente para cá hoje aqui para o Brasil em Casa Empório, Pamela da Pão e Ventes, como é que você está? Estou bem, amor, e você? Também. E aí, eu estou adorando, e você está gostando? Eu estou adorando, esse lugar é lindo, gente. Vocês precisam vir aqui conferir Brasil em Casa Empório. É lindo, é um bistrô, você pode vir tomar um café, comer uma comidinha super gostosa, tem um mercado no fundo, é uma delícia. Convido todo mundo para vir conhecer. A divulgação está ótima, eu faço todo o trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Se você quiser saber o que está rolando aqui em Orlando e tudo mais, é o meu Instagram, você pode conferir tudo lá. O site paneventsusa.com. Isso, o site paneventsusa.com, a sócia está sabendo mais do que eu, como vocês podem ver, né? E é isso, os eventos, estamos organizando tudo, planejando aí 2016 e 2017 também, então vai vir muita coisa boa por aí. Pois é, e é claro que isso aqui não poderia dar errado, porque os donos aqui do Brasil em Casa Empório são tios dela. É. Então por isso que está bombando desse jeito, entendeu? Brincadeira. Não sei se vocês conseguiram ver a semelhança, né? Mas quem falou com a Sandy mais cedo é minha tia e o marido dela. Pâmela, você arrasou, parabéns mais uma vez por toda essa divulgação, esse coquetel maravilhoso, você sempre arrasando, eu sou tua fã, sou suspeita para falar. E eu sou tua fã, minha rainha. Rainha. Obrigada, gente. Obrigada, meu amor. Gente, eu estou aqui com o Rodolfo e com a Priscila, muito obrigada. E a festa está linda, me fala uma coisa, fala um pouquinho o que é que o brasileiro que vem para cá pode encontrar aqui no Brasil em Casa Empório. É, então, nós estamos como um empório, nós estamos no mercado e aqui na parte da frente a gente tem um café com várias comidas. Você tomar um cafezinho brasileiro, comer um pãozinho de... Coxinha de frango. Olha, coxinha de frango. Um monte de coisa, pode ficar. Que legal, e o espaço está lindo, Priscila. Eu já tinha falado com a Mônica hoje mais cedo e é a primeira loja aqui nessa área. É bom porque os brasileiros podem vir para cá. Como é que está essa aceitação, me fala. A localização é boa, me conta tudo aí, o pessoal quer saber, o pessoal de Windermere. Então, a gente tem recebido muitos vizinhos, todos adoraram a loja. Acho que a aceitação vai ser excelente. Vai ser excelente, né? A gente vai conversar agora com o Claudio e com a Dani, que são os donos da marca Brasil em Casa. Me conta, como é chegar aqui em Orlando, nessa região que abrange Winter Garden, Windermere, Okoye... E Clota. Pois é. E como é chegar aqui trazendo esse gostinho, esse sabor brasileiro um pouquinho para cá? Para a casa dos brasileiros. Olha, é uma felicidade, é a primeira loja que nós abrimos aqui, né, nessa região da Grande Orlando. Primeira loja também aqui nos Estados Unidos. Primeira loja nos Estados Unidos, primeira de muitas, né? É uma felicidade muito grande trazer um novo conceito para o brasileiro, para o americano, descobrir que o Brasil também é cultura, também tem qualidade, também tem conforto. A gente veio e está muito feliz aqui, né? E tem frases de canções de artistas brasileiros que eu já vi tudo. Remetendo a essa saudade que a gente sente, né? É, prestigiar os escritores brasileiros, Clarice Lispector, Oriente de Moraes, alguns cantores. É interessante a gente falar também um pouquinho do que a gente está propondo nessa loja, que são alguns mini-eventos. Então a gente vai ter mini-evento para literatura infantil portuguesa brasileira, vai ter eventos relacionados à arte, à culinária. Então a gente vai trazer um chefe em como fazer um brigadeiro. Então a gente vai ensinar o brasileiro e o americano. Essa loja não é só para brasileira, ela também é para brasileira, mas o americano fica apaixonado por tudo isso aqui. Que legal. Então para você, que quer ter essa experiência aí, né? Viver um pouquinho do nosso Brasil aqui, vem para cá, para o Brasil em Casa Emporio. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa e Deus abençoe o projeto de vocês. Amém, obrigado. E eu encontrei aqui ela que simplesmente acontece em Orlando. .com.br .com.br Anika, tudo bem, meu alimento? Tudo ótimo, feliz em estar aqui. Quero agradecer imensamente pelo convite, quero parabenizar os proprietários desse barco. Bárbaro. Bárbaro. Gente, é tão bom a gente perceber o crescimento, o envolvimento dos empresários brasileiros, trazendo essas delicadezas, essas delícias do sabor brasileiro para a gente matar a saudade aqui. Foi uma coisa boa. E eu vi ali que você já tacou, ela olhou para mim e falou, Sandi, achei paçoquinha. Eu amo de paixão paçoquinha. Sempre quando eu vou ao Brasil eu trago paçoquinha, mas aí eu vou dando de presente, de presente e acabo ficando sem. Agora eu já descobri onde eu vou repor o meu estoque. Pois é, eu como boa nordestina eu trago cuscuz, eu trago tapioca, mas aqui tem tudo agora. Aqui no Brasil em Casa Emporio. Eu achei bárbaro, inclusive, olha que de lindo. Olha aqui, foram pegar a paçoquinha para ela. Gente, isso aqui é o máximo, isso aqui é o máximo. Sabe por quê? A gente resgata o sabor, a gente resgata a doçura do povo brasileiro, assim, que você vai comendo e matando a saudade. Agora eu andei olhando as prateleiras, meu amor, você não sabe. Eu sei. Eu sei. Tem tudo. Eles tiveram tanta... Eles foram tão delicados na escolha do que compõem as prateleiras da casa, que assim, você vê desde tudo para você ter na parte da gastronomia, mas na higiene pessoal, com aquelas coisinhas que fazem a diferença. Os detalhes, né? As coisas que o bebê está acostumado e, de repente, aqui, até você não se acostumar com os produtos americanos, o bebê tem aí os seus produtos brasileiros também. Eu achei o máximo. Então, desejo de coração muito sucesso, muita sorte, muita prosperidade e convido a todos que realmente vêm, prestigiem, né? Porque eu acho que eles encurtaram um pouquinho a distância entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem um enderecinho bem gostoso nosso aqui agora. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, vocês já sabem, uma nova opção para uma experiência completamente brasileira aqui em Orlando. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo. E até a próxima. Bye. Tchau. Legenda Adriana Zanotto